E olha, vou falar agora de Capoeira, Copa Cajuína e Festival Cultural de Capoeira. Começou no dia 5 e termina amanhã, dia 9, lá no ginásio Sara Menezes, na Morada do Sol. Eu tenho a participação no Cidade Verde Esporte do professor Touro, que conta detalhes desse mega evento que está sendo realizado em nossa capital. Vamos conferir. Esse ano de 2023 a gente está retomando as nossas atividades da Copa Cajuína, que passou esse tempo parado por conta da pandemia. A última vez que a gente realizou foi em 2019. E em 2023 está voltando com força total. Estamos realizando a 16ª edição da Copa Cajuína, com a participação de mais de 30 grupos de Capoeira e de vários estados da nossa federação, como o Distrito Federal, Espírito Santo, Bahia, o pessoal da região do Pará, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão e a força do Piauí, que está participando não só o pessoal da capital, mas o pessoal do interior. E a gente está, desde o dia 5, realizando aulas, palestras, que dentro da competição a gente coloca atividades que vão engrandecer cada vez mais o conhecimento do capoeirista dentro do nosso estado. Inclusive, por isso que o Piauí está se destacando cada vez mais dentro da capoeira a nível nacional. E aí no sábado, no último dia de evento, a gente vai estar com um momento culminante, que são as competições, que são a Copa Cajuína, onde já tem mais de 200 atletas inscritos. Vamos estar aqui no Ginásio Sara Menezes do Morada do Sol. E faça esse convite para a sociedade, de modo geral, venha prestigiar, venha conhecer um pouco mais da capoeira. E desse lado esportivo, que a gente também, a capoeira também trabalha o esporte. Às vezes a gente conhecida a capoeira só como lado cultural. A gente também trabalha o esporte e o sistema de competição criado aqui dentro do nosso estado, do formato que está ecoando para o mundo inteiro. Então, faço o convite para estar aqui participando da 16ª edição da Copa Cajuína. Valeu, touro! E um abraço para a galera da capoeira acompanhando, nesse momento, o Cidade Verde Esporte.